A carne suína está ganhando competitividade em relação às proteínas concorrentes por conta dos preços em queda. Para os pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CP, a desvalorização da carcaça especial suína é por conta da demanda enfraquecida. As cotações da proteína de frango também estão em queda, porém em menor intensidade em comparação com a suína, enquanto a de boi apresenta leves altas no mercado atacadista na região de São Paulo.